Acho que só pareço inteligente quando fico calada o máximo possível. O vídeo de hoje é sobre conversa entre amigos da Sally Rooney. A Sally Rooney é uma autora irlandesa bem novinha, nascida em 1991, e esse é o primeiro livro dela. A Sally é formada em Letras pela Universidade de Trinity e lá ela se destacou bastante pelos debates. Ela participava de uns concursos de debate, de argumentação, onde ela se saía muito bem. E isso é uma coisa interessante porque esse livro é em grande parte sobre debates, sobre conversas, sobre esse tipo de longas conversas com argumentação. Esse é o primeiro livro da Sally, que saiu esse ano, em 2017, e aqui no Brasil está saindo pela Alfaguara, então super fresquinho. E ele vai falar de um grupo de amigos. E ele é narrado em primeira pessoa por uma personagem chamada Frances. A Frances é estudante, ela é aluna da Trinity College também como a autora. Ela estuda letras, acho que em inglês, pelo que ela diz que está lendo, então parece que é em inglês. E a Frances é poeta. Ela diz que é mais ou menos escritura, mas assim, ela é poeta, ela escreve poemas, mas ela declama esses poemas. E numa apresentação que é conhecida como Spoken Word. E ela faz essas apresentações com uma amiga chamada Bobbi. A Bobbi, além de amiga e estudar na mesma universidade, é uma ex-namorada. Elas se conheceram no colégio. E elas têm uma relação curiosa uma com a outra, porque enquanto a Bobbi é muito mais expansiva, mais charmosa, chama mais atenção, é mais performática, A Frances é um pouco mais chímida, um pouco mais calada, um pouco mais observadora. E entre elas, parece que existe uma relação de poder mais pendente para Bobbi e de mais vulnerabilidade para o lado da Frances. E essa é uma impressão que dá. E aí o que acontece? Elas se apresentam juntas. Frances compõe os poemas e elas declamam juntas. O livro começa no momento em que elas conhecem um outro casal, um casal um pouco mais velho, porque elas estão assim no início dos 20 anos, a Frances tem 21 anos. E elas conhecem um casal um pouco mais velho. A Melissa, que é uma fotógrafa e jornalista, a Melissa escreve uns ensaios. E eles estão ali na casa do meio dos 30 anos. E o marido da Melissa, que é o Nick, que é um ator. Aparentemente não muito bem sucedido, mas enfim, um ator muito, muito bonito. As pessoas sempre falam que ele é, tipo, ridiculamente bonito. Eu chamo muita atenção por isso. A Melissa e o Nick assistem uma apresentação das meninas. Depois elas são convidadas para jantar na casa deles. E a Melissa se interessa em escrever um perfil sobre elas, numa revista. E as meninas topam. E ali começa, assim, um clima, vamos dizer assim, de flerte, talvez. A Bob fica muito interessada na Melissa e o interesse parece recíproco. E as partes, vamos dizer assim, mais frágeis das duplas, meio que ficam sobrando. Que são o Francis e o Nick. Só que a Francis também começa a prestar, assim, atenção no Nick. De outro modo, eles acabam se aproximando. E entre essas quatro pessoas ali, vai começar uma espécie de jogo de força. Quem é mais forte, quem tem mais poder, quem é mais vulnerável. E eu acho que duas palavras que definem bem o livro são jogo e poder. Acho que o livro, em grande medida, é sobre isso. E aí fica, então, o livro, um dos temas do livro, a gente pode dizer, seria o adultério. A primeira metade do livro não me pegou muito. Eu não conseguia entender muito bem a motivação dos personagens. Especialmente porque eles me pareciam, tanto quanto, embotados emocionalmente. E essa era uma impressão correta. Acho que era isso mesmo que a narrativa pretendia. Mas isso... Essa é uma impressão que ela vai mudando, né? Do meio do livro em diante, a gente vai percebendo como as coisas realmente são. Então, assim, no início do livro, eu ficava com... Não era aquela história que eu queria voltar pra ele o tempo inteiro. E eu me perguntava o tempo todo por que as pessoas estavam fazendo aquelas coisas. Porque tudo parecia muito casual, assim, ou acidental também. Então, ficou um pouco difícil. E os personagens não são lá muito fáceis de criar empatia. Porque, realmente, a Frances é essa pessoa que, durante boa parte do tempo, parecia emocionalmente embotada. Ela parecia fria. Ela tentava passar essa ideia. E a Bob é um pouco prepotente. Ela é aquela pessoa arrogante, que se acha, né? Não tem competição pra ela no debate. Enfim, ela gosta de aparecer. A Melissa, durante boa parte do tempo, é muito enigmática também. Também é uma pessoa distante. E o Nick parecia muito submisso também. E também você não entende por que ele tá fazendo certas coisas. Meio sem graça. Mas, felizmente, essas coisas vão mudando, né? Acontecem algumas coisas. Tem algumas mudanças que vão, cada vez mais, aumentando essa tensão entre eles, né? Uma coisa interessante a se falar é o título do livro, Conversa Entre Amigos. Porque eu fiquei com uma impressão de que esse título, ele não quer só dizer ou fazer menção as conversas diárias e constantes que se tem com amigos, aqui no caso dessas duas amigas, né? Ou desses quatro, que vão conviver um pouco mais depois de um tempo. É que, como na apresentação poética delas, a conversa entre amigos, às vezes, ela é uma espécie de performance social. E que a Bob e a Frances se destacam pela capacidade delas de, não só de argumentação, mas de jogo, né? As conversas nesse livro, elas são sempre muito ambíguas, muito irônicas, muito, muito irônicas. Existe até uma espécie, assim, de blefe em alguns momentos. Elas me parecem ter talentos diferentes, assim, a Bob é uma grande argumentadora sobre diversos assuntos. E eu acho que o livro lida bem com isso, porque do mesmo modo que os diálogos do livro são muito bons, e esse é uma qualidade do livro, a Sally faz um pouco de humor com isso, porque às vezes as meninas caem num clichê. Elas ficam, elas caem num estereótipo de millennials, que elas realmente são, ou de estudante universitário de esquerda, que elas também são, né? Então, o livro, às vezes, ele tem esses momentos de humor que são interessantes. É um humor, assim, fino, sutil, mas que tá ali, é bem bacana. Então, eu entendi muito essa coisa da conversa entre amigos como essa performance delas, nas conversas com as pessoas, e que tem até um caráter, às vezes, de competição, assim. Elas querem, no discurso, na fala, elas conseguem, de uma certa forma, se colocar, assim, num papel de um pouco mais de poder. Eu acho isso bem interessante. Esse é um livro que trabalha muito com aquilo que é não dito também, com o que tá subentendido. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, e a Sally faz muito bem. Acho que é um ponto, assim, junto com o diálogo, é um grande ponto pro livro. Bom, depois que a tensão entre os personagens aumenta, a relação entre eles também fica bem mais complexa, e as crises aumentam. A crise dessa narradora vai aumentar, e a gente vai tendo acesso a todos os problemas que ela tem. São muitos. A Frances é uma personagem muito autodestrutiva, e aí o livro fica muito interessante, porque você tem uma crise sendo descrita ali minuciosamente, aí o livro fica mais pesado, e a gente começa a entender ou, de uma certa forma, a investigar, né, a partir dos atos que a gente já viu a Frances fazendo, um pouco do motivo, um pouco da lógica desse comportamento dela, das situações em que ela se coloca. E a gente acaba descobrindo que a Frances, ela usava muito a fala, o discurso, como essa espécie de blindagem, e a gente vai percebendo o quanto essa proteção abstrata, essa fortaleza abstrata das palavras, vai se desfazendo, né, e o livro não deixa, então, de ter um caráter de autoconhecimento, né, porque a Frances, ela era um pouco iludida, em relação à sua força e o seu poder, e ela começa a perceber que... ela começa a ver essa sua habilidade sendo colocada à prova, e vendo que o negócio não era muito como ela pensava. E aí não vou falar mais muito de enredo. Eu comentei no Instagram que esse é um livro muito contemporâneo, eu acho muito interessante como a Sally insere as tecnologias aqui. O livro, ele é muito familiar, no sentido de que ele tem muito bate-papo, né, as conversas dos personagens acontecem o tempo inteiro, ou num bate-papo de internet, ou num serviço de mensagens de celular, e coisas importantes para a personagem acontecem quando ela vê determinada coisa no Facebook, ou quando ela faz uma pesquisa no Google, então eu acho interessante como essas coisas estão orgânicas aqui. Mas elas estão muito presentes, e nesse sentido é muito assim no nosso dia a dia, porque também estão muito presentes para nós. Então, apesar da minha dificuldade inicial com o livro, eu acabei achando ele um livro muito bom, porque ele é um livro sobre essa pessoa jovem, tendo as suas certezas colocadas à prova, tendo a sua empáfia, isso é uma coisa muito de gente jovem, né, aquela empáfia do que deve ser feito e como deve ser feito, tendo sido colocada à prova, e num processo, assim, de entrar de vez, talvez na idade adulta, né, porque era universitária, né, então tinha ajuda dos pais, você começa a ver o caminho da personagem, um caminho doloroso, um caminho de crise, nessa coisa de entrar de vez na vida adulta, e aí acho que o livro fica muito bom. Narrativamente achei ele muito bom, como eu falei, acho que a Sally faz coisas muito interessantes aqui, nessa coisa de manter a tensão entre os personagens, e de manter a tensão em relação ao que acontece com a Frances, porque depois de um determinado tempo fica angustiante pra caramba a história, na ótima construção dos diálogos, eu acho que algumas pessoas talvez se incomodem com os diálogos do sexo, porque tem uns momentos em que durante a relação sexual, os personagens falam um pouco, e isso não tem como ser estranho, é sempre estranho, mas eu acho que de modo geral ela faz bons diálogos, e o texto é muito fluido, assim, a Sally não faz descrições muito imagéticas, a gente não sabe muito de detalhes, de lugares, ou da afeição das pessoas, a gente sabe que o Nick é muito bonito, e um tanto quanto atlético, sabe que a Bob tem um piercing e uma franja, a gente não sabe mais muita coisa, mas ela faz às vezes umas imagens muito bacanas, eu gosto muito de um momento em que ela diz assim, que num momento assim bem de crise da personagem, ela diz que o mundo era como uma bola de jornal amassado, pra você ir chutando por aí, e eu achei a imagem muito boa, porque é meio que o modo como o Frances tá lidando com a vida naquele momento, vou ler um pedacinho do diálogo da Bob com a Frances, você pode amar mais de uma pessoa, ela disse, isso é discutível, Por que seria diferente de ter mais de um amigo? Você é minha amiga, e também tem outros amigos, isso significa que você não me valoriza de verdade? Não tem outros amigos, respondi. Bom, é isso então, um livro bem interessante, bem contemporâneo, um livro de crise, assim, de a gente gosta, de sofrendo, eu gosto mesmo, gente, mas enfim, então eu gostei bastante, né, no início foi bem difícil, meio complicado, mas depois, depois, né, que eu conheci mais sobre os personagens, eu até passei a reavaliar a narrativa, que eu falei, não, realmente, essa primeira impressão, corresponde à impressão que os personagens queriam passar, que é de um certo embotamento emocional mesmo, mas que a gente vai descobrindo que não é bem assim. É isso, me digam se vocês já leram, beijos e até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.